E o Tom, vamos posicionar, porque tem muita gente aqui que não sabe quais são as possibilidades e o que é o mercado da sublimação. Vamos lá, vamos lá. Eu separei umas peças aqui. Está muito ligado à criatividade. Hoje, se fala de sublimação, de grande formato e pequeno formato, mas existem muitas possibilidades que o pequeno formato está deixando de lado, deixando de ver. Uma, porque ele investiu no equipamento, ele está correndo atrás para pagar aquele equipamento. Se ele pensa um negócio antes e age depois, ele tem uma ação muito mais eficiente. Se ele compra equipamento, ele fica preocupado em pagar o equipamento, ele não cria nada, ele é só mais um no mercado. Entrar para ser mais um no mercado, eu acho uma péssima ideia. Então, como inovar? Como criar peças? Primeiro, conhecimento, óbvio. Mas vamos pegar algumas peças para entender. Eu trouxe aqui, eu tenho um ilustrador. Nos cursos, eu contratei um ilustrador para criar artes, porque eu sei que isso é um gargalho, é um problema de quem trabalha com sublimação. Aqui eu tenho um tecido 100% poliéster com uma estampa. E aqui eu tenho um tecido que também é 100% poliéster, só que é um tecido completamente diferente. Vou pegar bem próximo da câmera aqui. É um devorê. É um devorê de poliéster. Por quê? Eu tenho um corte diferente, uma camiseta feminina, eu tenho um corte diferente. Essa camiseta é legal? É legal. Mas um corte diferente, um tecido diferente, já muda completamente o produto. E a gente está falando só de tecido. Parece que quando se fala em poliéster, o cara só pensa em um tipo de tecido. Existem muitos tipos de poliéster. E é você trabalhar com isso. Olha que bacana. Camiseta colorida. Ah, vou trabalhar com camiseta colorida. Ah, sublimação tem isso, isso e aquilo. Poxa, não vamos ver só a limitação. É importante compreender a limitação, mas não só ver a limitação. O cara acha que sublimação não acontece algodão. Ele fica tão focado, não faz algodão, não faz algodão, não faz algodão, que ele esquece das outras mil coisas que ele pode fazer com sublimação. Ele fica tão preocupado com o problema, que esquece da solução que ele já tem. Então é pegar o potencial, mas compreender limitações. Aqui eu tenho uma camiseta que no vídeo vai aparecer que é cinza. Ela está estampada. Como tem vivacidade essa cor? Porque na verdade ela é listradinha. Então ela é 50% branca e 50% cinza. Só que no nosso olho, ilusão de ótica, ela parece cinza. Tanto que tem uma polêmica na internet, porque o olho da Frida Kahlo aqui parece branco. Espera aí, para tudo. Vou fazer agora igual o João Kleber. Para tudo, para tudo. Espera aí. Para, 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 para. Espera aí. Mostra de novo a vivacidade. Isso daí é um tecido que é 50% branco e 50% cinza. É isso mesmo, quer entender? Só que parece cinza. E ficou vivo desse jeito aí? É. Espera aí, espera aí. Espera aí que eu vou pôr na tela que o pessoal vê. O que é isso? Isso eu nunca tinha visto. Para mim é uma novidade. É listradinho. Que coisa, rapaz. Que coisa. Olha lá. E essa vivacidade aí, então, vem dessa parte. Somente o 50% branco já ajudou a deixar vivo desse jeito. É isso? Exatamente. Claro que a gente tem que entender sempre o processo de impressão. O cara, ele entra no mercado, ele tem que entender que a sublimação, ela exige muito do empreendedor, porque exige compreensão de software. Então, primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai ter que aprender. Corel, Photoshop, Illustrator. Ele vai ter que começar por aí. Porque a arte é a grande sacada do produto. Produto em branco, produto em branco. A arte que faz toda a diferença, que vai encantar. Você não vende canecas. Você vende recordação, momento, lembrança. Presentes. Eu duvido. Isso. É igual o Newton. Aquele chocolate famoso, né? Copenhague. Ele fala isso. Ele não vende chocolate. Ele vende presentes. Não é isso? Starbucks, cara. Starbucks, café. É só café. É aqui preço, né? E o status que é comprar um café na história. Que é o que a gente conversa no curso, que é preço e valor. E isso tem uma diferença enorme, né? Até separei uma pecinha aqui que eu gostaria de comentar rapidamente. Preço e valor. Se eu for considerar preço, isso aqui, se custa 10 reais, esse aqui custaria 5, porque é metade. É metade. Esse aqui é um case de iPad. Esse aqui é um case de notebook. Compreensão de preço e valor. Esse aqui custaria 5 reais? Não, de jeito nenhum. 10, 20, 30. Isso é o que você está me dizendo. Você já compreendeu o valor. Você não está falando sobre o preço. Então, preço é o que se paga e o valor é o que se leva. Esse é preço, porque eu entendo que 10 reais, esse aqui seria 5. Valor. Eu entendo que esse aqui não é só 5 reais. Isso é valor. E tem que se compreender isso. Eu tenho um pessoal bem bacana aqui, que é da Le Corpê. Olha só que sensacional isso, cara. Isso aqui é só uma embalagem. Tem uma camiseta aqui dentro que eu vou mostrar. Ficou ansiosa? Chegou. Na embalagem, a mulher que fez a compra para a internet já está sendo receptiva. Aí uma frase. Nada deixa uma mulher mais bonita do que ela acreditar que ela é bonita. Sofia Loren. Não serviu como você imaginou? Fica tranquilo. Após receber esse pacote, você tem 7 dias para realizar a troca. Cara, isso aqui é lei, mas o cara pôs na embalagem. Eu já recebi, nem abri e já fiz um amigo. Que é meu cliente. Olha que gentileza. E aqui dentro o produto. Que resume um pouco do que a gente conversa. Que é o que a gente comentou agora de preço e valor. Não é só uma camiseta. Tem a marca na gola, que isso agrega muito valor. Tem a etiquetinha que vai agregar valor. Tem o tecido que a gente conversou agora há pouco. Um tecido diferente. Isso aqui parece algodão no toque. E tem aqui a estampa politicamente incorreta, mas é uma estampa. Tudo isso, tudo isso, agregar valor, compreender valor, criar uma marca. Eu não sou contra a pepa, mas eu vejo muita gente fazendo pepa. E quando a pepa sai do mercado, a empresa sai junto. Por que não criar a sua pepa? E ser copiado, que incrível ser copiado. Hoje o portal é copiado. Às vezes eu fico bravo, mas a maioria do tempo eu fico feliz. Porque você é referência. É claro. Curtiu esse vídeo? Então taca o dedo aí e se inscreva no nosso canal. Aproveite para saber tudo sobre técnicas serigráficas, dicas de produtos e muito mais. Então aproveita, corre aí, clica aí, taca o dedo, inscreva-se agora mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.